Eu come a sua vida Essa letra chamando a saradinha Vai descendo e nem mexendo É Robertinha Vai descendo e nem mexendo É Robertinha Vem chegando a gostosinha Com a sensualidade Eu tô falando da Paulinha É de verdade Eu tô falando da Paulinha É de verdade Vem chegando a gostosona Rebolando de montão É Mariela, coisa boa Mas que tensão É Mariela, coisa boa Mas que tensão Arranhando o chão As minas vão te ensinar Vem mexendo bem gostoso Pra o réu pra cá Vem mexendo bem gostoso Pra o réu pra cá Vem mexendo bem gostoso Pra lá e pra cá Eu sou a MC Já falei dessas meninas Onde chega a arrebentar São atrevidas Onde chega a arrebentar São atrevidas Eu sou a MC Grap E eu também vou te falar Essas meninas Rebolando a medo Vão estigar Porque essas meninas Rebolando a medo Vão estigar Onde chega é sensação O cara logo desce o olho Olha, vem pra minhas pechuras Agitando o pimpolho Olha, vem pra minhas pechuras Agitando o pimpolho São danadas e gostosas Olha só mais que tensão Olha, vem pra minhas pechuras Agitando o mulão Mas olha, vem pra minhas pechuras Agitando o mulão Não é canção do Egito Mas é quase parecido Eu quero que preste atenção No balanço dessas meninas É dessas meninas É dessas meninas Olha só quanto molejo Na cintura dessas meninas Olha só quanto molejo, amigo Bota desejo E olha só quanto molejo, amigo Bota desejo Não seja amor É, é, é Vintigados pra valer Estão todos com tesão Só pensando em E aí, né Só pensando em E aí, né Já me fala Ô, Bota E agora, Mariela São todas uma velhice Arrevejando pra galera Só pra galera Só pra galera Terminando isso Pai, muita bolada Eu vou dizer Eu sou eu e civis na galera Tu pode crer Eu sou eu e civis na galera Tu pode crer E aí Estes ar é meu conceito E só filmo pra você Eu sou o Drac Eu tô pensante Nem demô, nem L.E.P. Como é que é, Drac? Nem o ar do ar E aí, Drac? Nem o ar do B É, pode crer Não pode crer E aí? Não pode crer Valeu, valeu! Não pode crer